Pois é, Bárbara, e não inclui machos latinos. Vamos agora fazer uma viagem no tempo pela história da SIC, pela história dos programas de entretenimento, muitos deles apresentados por mulheres, que nos ofereceram momentos divertidos e também emocionantes. Vamos então ver. E o melhor que eu posso fazer é preenção. Luz, be a lady, tonight. Luz, be a lady, tonight. Luz, if you've ever been a lady to begin with, Luz, be a lady, tonight. Luz, let a gentleman see. E tenho aqui comigo duas belas mulheres, mulheres que são referência na ficção e no entretenimento, muito jovens, é verdade, as meninas começaram com que idade? Patrícia Tavares e Carolina Patrocina. Eu comecei em criança a querer vingar neste sonho de ser atriz, mas a minha carreira começou mais ou menos há 15 anos. 15 anos, Tres, hoje. 16. Tinha 15. Pronto. Carolina. Eu comecei a fazer o Disney Kids, tinha 16 anos. Estava ainda no liceu, o 11º. E pronto, até agora que tenho 20, vou fazer 21. E estas belasidades, quando é que vocês se sentem verdadeiramente super mulheres? Será quando, Patrícia, tu começas a ter que interpretar aquelas tuas personagens, que vão variando e variando, aqui nos é carãs da SIC. Ainda bem. Será nesse momento de vestir e de expir esses personagens? Também acho que sim, mas eu acho que somos todas super mulheres hoje em dia, porque somos mães, somos donas de casa, pagamos as contas, fazemos tudo. Portanto, acho que todas nós... Eu já não sou nada disso. Eu sou super miúda. Acabei de fazer essas coisas. Não vai ser. E para ti, essa ideia da super mulher, se calhar, aparece com uns super desafios, que é assim que te vai para o ponto. Tu agora és o rosto do Rock in Rio. Já todos sabemos que ela vai ao Rock in Rio. Nós também. O meu grande desafio este ano é estar no Rock in Rio, precisamente na semana em que estou a acabar o curso. Estás a acabar o curso? Estás a estudar? Acabar? Comunicação social. Comunicação social. Mas vais continuar, portanto, no entretenimento. E com esse curso é perfeito para o que queres fazer. Referências que vocês tenham, assim, de mulheres que vos tenham marcado ao longo do vosso percurso. Talvez a Patrícia tenha mais. A Patrícia, em cima das que todas. Eu vou nomear algumas. A Simón de Oliveira, a Mariana Ré Montaio, a Manuela Maria, a Márcia Hebreia, sei lá, todas elas. Acho que todas nós nos influenciamos umas às outras. E todas aquelas mulheres também que trabalham contigo por trás das câmaras, quando estás a fazer as novelas, as produtoras. Mais possível. E tu, rapariga, no entretenimento? No entretenimento. Olha, Carolina. Referências no entretenimento. Que não comecem por um B ou por um A. Ali da nossa Ana Marques, já sabes que também não sei. Mas naquele dia, você vai com o Sr. Pompeu, não é? Tenho que começar por um B e acabar em A. Não, sem ser a Bárbara, claro. Tenho referências no entretenimento, mas também fora de Portugal, como a Oprah. Dentro também, em Portugal, a Catarina Portado. E o programa que tu gostas de ver e que segues? Sim, que eu sigo atentamente o programa. Sim, gosto de ver. A Patrícia tem esta componente de ser mãe e de ser mãe solteira. O que é, assim, uma grande, grande aventura, não é, Patrícia? É, eu acho que sim. Por isso é que eu ainda há bocado dizia que somos todas um bocadinho super mulheres, não é? Porque esta tendência para as novas famílias faz com que esta nossa capacidade de sobreviver seja cada vez maior. E aguentas bem apedalada? Acho que sim. Tens que ter. Acho que sim. Entre gravações e a tua criança. Sim, sou feliz. Eu acho que faço tudo com o coração e com muita vontade. E ainda com tempo para namorar, imagino. Ah, eu acho que isto tens de ver todas. Tens-me para namorar, senão a vida não tem graça nenhuma. A Carolina tem quantas irmãs? 4, 5, 6? Quantas irmãs? Somos 6. 6 irmãs. Mulheres. Tudo mulheres. Dão-se bem umas coisas ostras. Trabalho na minha casa, são senhoras. Tudo. E como é que se convive? Nesse universo muito bonito. Nesse universo muito bonito. Que eu gosto muito. Sim. Convivemos todas bem. Amigas. Muito amigas, com muitas zangas também. Diárias. Despertar namorados? Não, isso não. Os namorados das minhas irmãs são meus amigos. Elas são todas lindíssimas. São, bonitas. Para as duas um grande futuro. Obrigada. Obrigada por estarem aqui connosco. Obrigada. Nós ainda vamos continuar na senda das mulheres bonitas. Porque neste momento eu penso que a Ana Marques estará rodeada de brasas. Verdadeiras brasas. Não é Ana Marques? Não é Ana Marques?